FUNDAMENTOS DO FUTEVOLLE Assim como em qualquer outro esporte, o domínio é muito importante para jogar bem a modalidade. Esse domínio só é conseguido com treinamento e exercício de aprimoramento. SAC É o fundamento que inicia o rali, colocando a bola em jogo. Para realizá-lo, o atleta deve posicionar a bola na areia, atrás da linha de fundo, e chutá-la com um dos pés, fazendo com que a bola passe sobre a rede. O saque pode ser realizado de diferentes maneiras, levando-se em conta a interferência do vento e o adversário que deverá receber a bola. RECEPÇÃO É a ação de receber a bola sacada pela equipe adversária. Uma boa recepção deve deixar a bola em condições para o parceiro da dupla realizar a próxima ação do rali. RECEPÇÃO Ela pode ser realizada com diversas partes do corpo, como cabeça, ombro, peito, coxa e os pés. SEGUNDO TOQUE No segundo toque, o atleta poderia realizar as seguintes ações. Passar a bola para a quadra do adversário, ou levantá-la para o ataque do seu parceiro de dupla. No caso do levantamento, este deve ser realizado o mais alto possível e próximo da rede. RECEPÇÃO ATAQUE Esse fundamento tem como objetivo impedir que a equipe adversária alcance a bola, deixando-o a tocar na sua quadra. E assim como os demais fundamentos, pode ser realizado com os pés, coxa, ombro, peito e cabeça. RECEPÇÃO Os ataques podem ser CURTO Quando o atacante coloca a bola próximo da rede LONGO Ao colocar a bola no fundo da quadra DIAGONAIS Quando a bola cruza a quadra adversária PARALELOS A bola é colocada paralelamente às linhas laterais da quadra adversária COM FORÇA Quando o atacante golpeia a bola com a cabeça, dando-lhe velocidade DEFESA O objetivo desse fundamento é impedir que o atacante da equipe adversária seja eficaz. Para uma boa defesa, é necessário considerar diversos fatores, como o posicionamento da dupla em campo. REGRAS BÁSICAS DO FUTEVOLLEI Cada equipe é formada por dois jogadores. A rede para homens é 2,20m e para mulheres 2m. Para vencer uma partida, é preciso ganhar 2 sets. Para vencer um set, a equipe deve completar 18 pontos. Caso as equipes empatem 17 pontos, o jogo deve prosseguir até que uma diferença de 2 pontos seja atingida. No caso de empate de sets 1 a 1, para vencer o terceiro decisivo set, chamado de tie break, a equipe precisa marcar 15 pontos, com uma vantagem mínima de 2 pontos, não havendo limite de pontuação. Bom pessoal, isso é um pouquinho dos fundamentos do FUTEVOLLEI. Eu sou o Laerte Rocha, professor do colégio de excelência total. E como de costume, vou deixar um vídeo da modalidade para vocês. Valeu! Fala galera! Bom dia! A gente veio aqui gravar mais uma aula de como executar o fundamento do peito, tá? A gente vai gravar aqui em Sepitiba, na unidade do Bar do Bil. Aqui ó, como vocês podem ver, a gente tem esse espaço aí livre. Tô aqui com o Renan, o Felipe aí tá filmando para ajudar a gente, tá? Mais uma vez aqui ó, a gente vai usar a Mikasa, bola oficial, valeu! CT Pedrinho FUTEVOLLE, alguns patrocinadores aqui ó, na camisa, tá? A gente tem essa manga longa aqui também, beleza? A gente vai estar disponibilizando aí alguns materiais ao longo das gravações para vocês. Quem quiser comprar e adquirir, pode entrar no Instagram e pegar. Não esquece aí de dar um like, dar uma moral aí de seguir o canal e ativar a notificação. Valeu? Tamo junto! Vamos mostrar aqui. Galera, um erro muito comum é você executar a alavanca, porque na verdade, o segredo para você ter um bom peito não tá só no movimento, só em abrir o peito. Tá no movimento na alavanca das pernas. Então, eu observo aqui no CT que muitos alunos erram fazendo o seguinte. Em dois movimentos, em dois tempos. O que que acontece? Ele desce correto, né? E na hora de subir, ele faz o seguinte. Ele sobe e depois que ele bate na bola. Então, o correto é o seguinte. É em um tempo só. É você agachar, você fazer esse movimento agachado, com os braços fechados. E quando for subir para impulsionar e ir ao encontro da bola, você sobe abrindo. Então, faz com que você tenha uma melhor levantada, você consiga atingir a altura certa, para que o parceiro possa executar um bom ataque, tá? E direcionar bem. Você já entra com o corpo para onde você quer levantar essa bola, tá? E aí você entra fazendo essa alavanca. Vou mostrar aqui na prática agora, tá bom? O Renan vai me ajudar. Fica ligado aí. Dá para ver bem daí, Felipe? Vai, Renan. Boa! Vamos! O erro muito comum, quando a bola passa, o atleta perde o tempo da bola, ele faz o seguinte. Ele quer continuar com o mesmo movimento do ombro, sendo que ele não tem ângulo e nem força suficiente para jogar essa bola para frente. Não dá tempo. Então, o que que faz? Quando a bola passar, não faz o movimento do peito. Bola passou, tenta recuperar ou de ombro para consertar ou a cabeça. Beleza? Um abraço. Fica com Deus aí. Até a próxima.